Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é Mini, como vocês podem ver, eu adoro games retrô. No vídeo de ontem eu prometi que hoje eu ia postar um vídeo do mod, desse mod aqui especificamente, que é o NDS Crystal Clear, Nintendo DS Crystal Clear. Consegui fazer o mod todo ontem, só que teve alguns problemas. A tela dele tá quebrada, eu acho que ele é uma tela que já tinha sido trocada antes, porque ela tinha uns rabiscos aqui atrás. Eu cometi um erro que não falava no tutorial que eu segui. Esse anelzinho aqui, ele tem que tá um pouquinho mais pra fora, porque ele que segura tudo no eixo. Eu empurrei ele tudo lá pra dentro e agora o eixo tá um pouquinho solto. Além disso, a tela de baixo tá amarelada e o touch não tá funcionando muito bem. Então ele tá cheio de problemas. Porém, tá muito bonito. Fala aí, se liga nisso. Sem contar quando você compara ele com toda a minha linha Crystal Clear. Também tem aqui esse Game Boy. Tenho esse mini Game Boy, o menor console portátil do mundo e mais barato também. Eu tenho um vídeo gravado sobre ele, vocês querem ver? Eu não editei ele ainda, mas eu posso editar e postar pra vocês. Tenho aqui o Nintendo Clássico. E um dos mais bonitos de todos, apesar de não ser Nintendo, é o PSP Transparente também. Acho ele muito, muito, muito lindo. E ele tá funcionando muito bem. Só o joystick que tá meio ruinzinho, tem que trocar. Mas esse daqui tá 100% perfeito, esse tá perfeito. Esse daqui tem que fazer uns ajustes, esse também. Eu tenho aqui o Pocket também, tem que fazer um ajuste ao outro. E tá crescendo a coleção. Tem semana que vem, eu pretendo fazer o Game Boy Advance Crystal Clear. Mas esse não é o tema do vídeo. Eu mostrei tudo isso só pra falar que... Ontem eu prometi que hoje ia sair o vídeo desse mod. Eu não sei aonde eu tava com a cabeça. Porque vídeo de mod é muito difícil de editar. Demorou umas 3, 4 horas pra fazer essa troca de casco. Gravando. Dá pra ser mais rápido, mas é que grava, você troca o foco e faz. E vai e volta, e vai e volta. Demorou muito, eu tenho que editar esse material ainda. Deve sair amanhã ou depois de amanhã. Vou editar ele com calma pra não fazer com pressa. Mas não vai faltar conteúdo. Esse vídeo tá saindo hoje. E vai ter vídeo amanhã e depois. E vamos tentar manter essa força aí daqui pra frente. O vídeo de hoje é uma parada bem da hora. Que um de vocês lá no meu Discord, eu acho que foi o Floquito, né? O Léo mandou. Adorei essa notícia. Quero falar um pouco dela aqui pra vocês. Que eu acho que é coisa assim, de primeira linha. Vamos lá. Tem esse canal aqui no YouTube. Tem um site também chamado RetroDodo. RetroDodo.com E ele sempre publica sobre os novos consoles que estão saindo. E ele consegue, de alguma forma, às vezes descobrir alguns vazamentos. E parece que vazou um novo console da Umbernic que vai lançar daqui a alguns dias. Talvez daqui a duas semanas. E esse novo console se chama RGB10 Max. Eu queria... Achei ele muito, muito bonito, cara. E só de saber... Eu fico triste um pouco com isso. Porque o meu RG351P ainda nem chegou. Ele deve chegar em duas semanas, se eu tiver sorte. E daqui a duas semanas já tá lançando um novo. E quando eu tava comprando o meu RG351P, eu tava pensando assim. Nossa, daqui a dois meses vai lançar um novo. Eu vou comprar esse agora. Daqui a dois meses já vai ter um novo. Eu vou sentir que o meu tá antiquado. Que dois meses. Passou três dias. Já vazou que daqui a quinze dias vai sair um novo. Nem dois meses. Mas não fico triste por isso, não. Fico feliz com o avanço que eles estão fazendo. Pelo que me contaram lá no Discord, ele é semelhante ao RG351P. Mas a tela é muito maior. A tela do RG351P é de 3.5 polegadas. Esse daqui é de 5 polegadas. Vamos ler. Quero ver aqui o que que fala. Ele começa dizendo que esse console veio pra concorrer com o Oldroid Go Super. Que não é muito popular. A Umbernic, ela é bem popular. É uma das mais populares e respeitadas desse ramo. Calma lá. Esse daqui não é da Umbernic? É da Polkiri. Incrível. É da mesma marca que esse daqui. Que é um dos mais baratinhos que tem por aí. E roda até PS1 também. É bem maneiro. Eu jurava por causa do design e tudo que era da Umbernic. Então a Polkiri tá criando. Informou com exclusividade. Que vai sair aí o RGB10 Max. Pode soar familiar. Porque eles já tem o RGB10. Que é um pouco menor. O Retrododo complementa que inicialmente ele não gostou do RGB10. Eles são um canal muito maior que o meu. Eles recebem todos. É um sonho receber aqui pra gente poder testar tudo. E ele disse que não gostou da qualidade. Mas parece que a Polkiri ouviu os consumidores. E tá tentando colocar uma qualidade melhor nesse plástico. Aí aqui fala umas especificações. Que eu nunca entendo muito. Que é sobre o chip que vai ter. Que é o RK3326. Eu não sei muito comparar esses chips. Parece que essa é a única imagem que eles compartilharam. Então já é algo oficial assim. Não vazou tanto assim. Eles passaram com exclusividade pra alguns influenciadores. E eles tão vazando por aí. Nossa, acabei de perceber que eu não liguei essa luz em nenhum dos vídeos hoje. Essa luz super aumenta a qualidade do vídeo. Eu já gravei dois vídeos antes desse. Parece que já vai ter Wi-Fi, Bluetooth, tela IPS. Com um frame com moldura bem fininha. Os joysticks vão ser clicáveis. Porque todos os que eu tenho aqui, nenhum deles é clicável, eu acho. E essas informações podem estar erradas. Porque ele traduziu usando um software. Então é isso. Segundo esse vazamento, vai sair um novo console portátil. Eu achei que era da Ambernick. Porque ele é idêntico, os da Ambernick. Mas não, ele vai ser da Polkiri. E vai ter esse formato igualzinho da Ambernick. Só que muito maior. Porque o Retroid Pocket 2, que eu tenho aqui. O RG351, que ainda vai chegar. Não chegou. Eles têm a tela de 3.5 polegadas. Eles têm 5 polegadas. É muita diferença. É quase que o dobro. Então eu acho que ele vai ser bem legal de jogar alguns jogos. Mas eu acho que a performance dele deve ser parecida com a do RG351P. Ou do Retroid Pocket 2. Que vai rodar ali no máximo, no máximo. Um Nintendo 64. Ou um Dreamcast. Eu vi que tem gente rodando o Saturn no RG351P. Mais o Saturn com lag, com tudo. Mas tá rodando. Tá rodando, tá rodando. Eu tenho esperança que daqui a alguns anos os emuladores evoluam. E a gente consiga rodar até GameCube nesses consoles. Eu acho que é possível. Mesmo os que já lançaram agora, com atualização de software. Talvez daqui a um, dois anos. Ou esse ano, quem sabe. A gente consiga rodar emuladores mais pesados. Se a gente tiver alguma forma de limpar o peso do jogo. Diminuir o gráfico do jogo pra tela que a gente tá jogando. Aí isso vai diminuir o processamento do emulador. Diminuir algumas texturas. Não sei. Não sei exatamente. Fazer um frame skip mais inteligente. Uma compressão de imagem mais inteligente. Tudo vai ficando mais leve com o tempo. Com o avanço. E a gente consegue jogar jogos mais e mais pesados dentro desses aparelhos. Tô animado. Polkiri é famoso por fazer consoles bem baratinhos. Eles tem um aí de mil e poucos reais. Eu acho que é mais caro. Que é um flip bem bonito. Assim, parece até com 3DS. Tô curioso pra ver o preço aqui. Acho que não falou o preço. Não deu nem ideia de preço. Mas não duvido pela qualidade por tudo isso. Que seja perto dos mil reais. Então provavelmente eu não vou comprar não. Porque o RG351P deve fazer tudo o que ele faz. Só não tem a tela desse tamanho. Custou 400 reais. Menos que 400 com os cupons que a gente tinha lá no Discord. Se você comprou um. Tá interessado em ter mais informação. Sobre o RG351P. Ou esse daqui. Quando lançar daqui a um tempo. Provavelmente a gente vai falar sobre isso lá no Discord. Entra aqui no canal. Vai ali no banner. Tem o Discord. Ou clica na aba sobre. Se você tiver no mobile. Sobre ou about. E ali vai ter o link do Discord também. A gente troca muita ideia sobre isso. Tira dúvida. Tem várias. Tenta organizar o máximo possível. Meio colaborativo. A gente tá se ajudando lá. Cola lá que a gente troca uma ideia. É isso. Queria passar essa notícia pra vocês. Achei bem maneiro que vazou aí esse novo console. Acho que a gente pode se divertir ficando stalkeando aí a Polkiri. Pra ver quando que ele vai lançar. O que a galera vai falar sobre ele. Ver o review de outros youtubers que vão receber ele daqui a algumas semanas. Vai ser bem louco. É isso. Queria dar essa notícia pra vocês. Espero que vocês tenham curtido desse vídeo. Tem vídeo amanhã. Tem vídeo quase todo dia. Em breve sai o vídeo do mod de Crystal Clear no NDSL. Muito obrigado por acompanhar. Meu nome como sempre é Victor Eminio. E eu volto no instante. Fui.